E a gente continua atualizando você sobre as principais tendências do mercado imobiliário local, esse proativo mercado que nós somos sim apaixonados por aqui, muita informação e convidados especiais. A gente vai chamar um grande empreendedor que está aí chegando já no nosso estúdio, ele que é visionário, gente, olha, da região do Eusébio, mas vai trazer hoje pra gente ali um pouco do conceito do Alto Luxo. E hoje vamos falar sobre desenvolvimento urbano e luxo. Com ele, um empresário atuante que é o Irineu Guimarães. Irineu, seja muito bem-vindo aqui ao programa Espaço Vivo. Obrigado, Daxo, mais uma vez aqui. Obrigado também à Mariana Feitosa. Sempre é uma alegria a gente estar podendo falar aí do crescimento das cidades. Eu sou apaixonado por cidade e poder falar aí de oportunidades aí de melhoria da vida das pessoas. E vamos começar agora falando sobre a sociedade de luxo, né? O que é esse mercado de luxo que nós tanto estamos ouvindo? Bom, eu tenho primeiro que trabalhar o que é a definição de luxo, né? Eu diria que luxo é acordar tranquilamente, né? Luxo é você estar em contato com a natureza. Luxo é você ter perto de você a pessoa que você ama, né? Luxo é você ter tempo. E eu acho que a grande missão nossa, nós que atuamos desenvolvendo projetos, que pensam na melhoria da vida das pessoas, no crescimento das cidades, eu acho que é tentar propiciar para as pessoas tempo de qualidade. Poder oferecer projetos onde as pessoas possam morar, trabalhar, se divertir, estudar, tudo no mesmo local. E aí a gente desenvolve produtos de alto padrão, né? A gente gosta de fazer esse paralelo entre o que seria luxo e desenvolvemos os nossos produtos de alto padrão. Obviamente a gente tem visto aí quais são os principais vetores de crescimento e hoje o próprio Eusébio já está ficando estrangulado, está difícil achar bons terrenos. Os terrenos sofrem pressão imobiliária, né? Se tornam mais caros. E existem outros bairros da região, principalmente da cidade de Fortaleza, que também gostariam de ter acesso a todas essas conveniências que o Eusébio, digamos assim, oferece, a região do Eusébio oferece. E várias outras empresas têm apostado no desenvolvimento do lado oeste de Fortaleza, que compreende basicamente os bairros do São Gerardo, da Parquelândia, da Parangaba, Conjunto Ceará. Ou seja, antigamente a gente falava de distância, hoje a gente fala de minutos. Quantos minutos da minha casa? Quantos minutos do meu trabalho? Então é um raio que as pessoas se sentem confortáveis para se deslocar de 10, 15 até 20 minutos. E nós sabemos que o desenvolvimento urbano é muito importante, principalmente para todas as regiões. Aqui na capital você comentou que já deu ali uma certa evoluída, Eusébio também. E a gente sabe que mais do que isso é levar ali infraestrutura para alguns lugares que não exercem aquele desenvolvimento. Comenta para a gente um pouquinho sobre a importância de estudar esse desenvolvimento urbano. Bom, falando aqui como urbanista, vou dizer que é muito importante que os planejadores urbanos, as pessoas, os técnicos das secretarias, eles estejam preocupados em incentivar esse tipo de projeto. O que acontece na franja das grandes cidades é que muitas vezes acontecem ocupações desordenadas. As pessoas vão ocupando ali, muitas vezes até áreas de proteção ambiental, áreas de relevância ambiental. As pessoas têm necessidade de moradia. E nós estamos numa cidade, a cidade hoje, não sei se você sabe, mais de 80% da população mundial vive em cidades. Por que a gente vive em cidades? Porque a gente quer ter todas as conveniências que a cidade, a gente quer ter acesso à educação, a serviço, a lazer, a moradia. Moradia é só um dos itens. Mas depois da pandemia, quando a gente pensa em morar, a gente quer muito mais do que um teto e um metro quadrado para botar uma cama ou uma cozinha. A gente quer não só morar, a gente quer viver naquele local, a gente quer aproveitar aquele local. Então, obviamente, os terrenos de solo natural, os greenfields chamados, os terrenos que têm componentes de beleza natural, muitas vezes uma mata significativa, um lago, eles estão cada vez mais valorizados. As pessoas querem estar em contato com a natureza. Várias empresas têm se preocupado em permear as áreas verdes. É importante que as pessoas tenham contato com espaço público de qualidade, com praças, né? Onde as crianças possam viver como antigamente, jogar de bola, andar de bicicleta, se sentir seguras, né? E aí, obviamente, ter mais tempo de qualidade. Irineu, e como é que você enxerga o mercado de luxo imobiliário aqui no Ceará? Bom, eu, cada vez mais, eu me surpreendo, passo parte de entidades nacionais. Fortaleza não, por coincidência, é a maior capital do Nordeste, tem o maior PIB e tem grandes eventos econômicos que estão ajudando Fortaleza e o Ceará a ocupar essa posição de destaque no Nordeste. Eu diria que o maior deles é o Complexo Industrial e Portuário do Percém, que está do lado oeste, né? Está ali na cidade de Calcaia e São Gonçalo do Amarante. Lá tem grandes investimentos já realizados, né? Siderúrgicas, cimenteiras, termoelétricas. E tem mais investimentos com a questão do hidrogênio verde. Nós sabemos que, querendo ou não, a nossa região metropolitana, Eusébio, Aquiraz, ela é bem composta por esses condomínios de luxos. O que é que tem lá no Eusébio que Fortaleza já não consegue mais agregar? Bom, o Eusébio e outros empreendimentos, eles, que a gente chama da troca, né? O trade-off é o seguinte, se você é um cliente de um milhão de reais, por exemplo, você vai comprar em torno de 80 metros quadrados na Aldeota. Com um milhão de reais, você consegue uma casa de 200 metros quadrados no Eusébio. Então, a troca é essa. Então, se eu tenho uma família com dois filhos, eu gosto, valorizo o espaço, gosto de um jardim, gosto de ter meu local, minha churrasqueira, meu deck, quero receber amigos num apartamento de 80 metros, isso é quase inviável. Então, essa possibilidade que o mercado imobiliário traz, né? De você ter imóveis maiores, né? E até mais modernos, mais resilientes, do ponto de vista de sustentabilidade. Muitos projetos no Eusébio já tem essa preocupação, o que fazer com os resíduos, né? Como eu faço reuso de água, como eu consigo catalisar aí as energias renováveis, colocar energia solar. É mais difícil colocar num prédio do que numa casa, né? Então, assim, a questão também do verde, né? Do paisagismo, das espécies que você vai plantar na sua casa. Muita gente priorizando as espécies nativas, né? Frutíferas, para atrair pássaros. Então, todo esse ecossistema, tudo isso, ele é muito envolvente, né? Afinal de contas, a palavra mais poderosa do mundo é sonhar. Então, as pessoas, quando sonham em ter a casa ideal, a casa dos sonhos, né? Fica mais fácil projetar e concretizar esse sonho quando você tem um local com beleza natural, com infraestrutura adequada e com um preço por metro quadrado mais baixo. Irineu, sempre é um prazer lhe receber aqui no quadro, na Imobiliário, do programa Espaço VIP. E volte sempre. Muito obrigado. E vamos conhecer um pouco dessa empresa cearense que está presente em nossos lares. A marca Fortaleza sabe que toda lembrança tem um sabor diferente. É por isso que toda vez que você sente o gostinho de um produto da Fortaleza, você lembra do amor que já recebeu. Seja numa cracker no café da tarde ou ela passadinha na frigideira e até mesmo quebradinha na xícara de café. Ou aquele almoço em família com uma massa soltinha. Afinal, há várias gerações, os produtos Fortaleza estão na mesa da sua família vendo de perto o quanto o amor te fortaleceu. A Fortaleza sabe que quem é amado está sempre bem acompanhado. Produtos Fortaleza. O amor fortalece. Por hoje só, agradecer a sua fiel audiência aqui na nossa programação, nas nossas redes sociais, o nosso time de reportagem Espaço VIP 20 anos, iniciando aí uma campanha que você vai acompanhar todo o estágio. Em novembro, vamos sim celebrar o nosso grande aniversário, 20 anos no ar. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Música 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 Música